Dia do atletismo. Agora a gente fala de violência no trânsito, três mortes numa explosão de caminhão na BR-101 em Eunápolis. É um dos destaques do AN 24 Horas. Corpo da terceira vítima de uma tragédia na BR-101, perto de Eunápolis, extremo sul da Bahia. Um caminhão seguindo para o centro da cidade desviou de um ônibus e bateu de frente com uma carreta. Uma explosão ocorreu na hora e matou os dois caminhoneiros, Fausto Andrade Gomes, de 39 anos, e Gerson do Carmo Souza, de 49. O corpo da mulher que estava com ele ficou desaparecido. O ônibus que transportava funcionários de uma empresa e freou bruscamente, saiu do local. Deve passar por audiência de custódia o motorista de van preso na tarde de ontem, acusado de atropelar um agente da Secretaria de Mobilidade de Salvador. O condutor foi detido na BR-324, em Porto Seco, Pirajá, após fugir de policiais com manobras perigosas na rodovia. O atropelamento ocorreu na rodoviária, ao ser abordado pelo fiscal, quando tinha vários passageiros no veículo. Equipes do PROCON em Feira de Santana devem vistoriar pelo menos 50 lojas até sexta-feira, na fiscalização sobre brinquedos da Operação Dia das Crianças. Abusos em preços, fraudes em promoções e adequação com selos do Inmetro são buscados por agentes. O consumidor é orientado a registrar qualquer denúncia em foto ou vídeo para encaminhar ao órgão. O 17º Batalhão de Bombeiros Militar antecipou hoje a comemoração de Dia das Crianças em Barreiras. 300 estudantes de escolas municipais tiveram uma manhã com atividades educativas e diversão. Os pequenos experimentaram a rotina dos bombeiros, usando equipamentos, explorando viaturas e treinando técnicas especiais em diversas oficinas.